do zero para vocês verem. A gente vem aqui para fora com todas as telas antigas, olha ali, a gente vai reutilizar elas, a gente vai lavar, primeiro tem que lavar elas inteiras ali, assim, tem como você fazer do zero, tá? Mas se você já tem alguma tela antiga, dá para você lavar e utilizar ela novamente. Então agora a gente vai lavar para depois criar a nova estampa. Vamos ver como é esse processo de lavagem primeiro de tudo. Bom pessoal, a gente já fez uma parte teórica de como as telas são feitas, aqui é uma tela pronta que eu fiz para outra empresa, no Silk, e agora eu vou te ensinar, vou te mostrar que é possível reutilizar elas. Então, vai ser possível reutilizar todas essas telas aqui que já foram feitas para fazer outras telas. Então, tipo assim, se você fez a sua coleção e você não vende ela mais, a fábrica pode reutilizar as telas para você mesmo, para outros tipos de produtos. E o bom é que a gente está mostrando um negócio, um método aqui, meio amador, não amador, caseiro, para você também poder fazer na tua casa, né? Isso, então a gente está mostrando bem caseiro mesmo, está vendo? A gente está no quintal aqui, para ver que você não precisa de autoinvestimento para começar com você mesmo. Seja o seu carro, seja a produção, seja tudo. Você pode fazer na sua casa. Esse proposital, tudo caseiro, uma maquininha vápida de pressão. Para lavar. Para lavar. Para lavar, um produto que depois eu vou deixar a indicação para vocês, qual produto é na descrição de vídeo para limpar. E eu quero mostrar mesmo, o intuito dos vídeos que a gente está gravando é mostrar que você não precisa de nada, você pode começar hoje mesmo, entendeu? A parte mais técnica de tudo a gente vai destrinchar futuramente. Mas a intenção dos vídeos agora é mostrar, você não precisa de ninguém para começar a sua marca, só de você. E o bom de você ter produção por alta e assim, é que além de produzir para a sua marca, você pode ganhar dinheiro produzindo para outras marcas também. Então, meu, as possibilidades são gigantes. Mercado é gigante, produzir emprego. Aqui a gente produz para a nossa marca, Mercado Livre, outras marcas, outras empresas, questão de uniformes, eventos e tudo. Então, esse é um ponto interessante que a gente vai abordar depois e falar sobre a produção própria ou terceirizada. Com certeza. Então vamos lá lavar essas telas. Já molhamos ela. Eu molhei ela. Vou passar... Vou passar o produto na buchinha. Esse produto aí, gente, as especificações dele eu vou colocar aí na descrição. Isso. Vou passar o produto na buchinha. E daí agora é para ficar... Vou passar. Vou passar na tela. Vou olhar a botão. Então é o seguinte, ela está pronta para ser gravada de novo. Essas marcas aqui foram de outras telas que eu faria. Existe um outro produto que a gente consegue tirar essas marcas, mas eu não vou mostrar agora porque do jeito que está já dá para gravar. Isso aqui não atrapalha em nada. É só questão de estética mesmo. E agora eu vou mostrar o seguinte. Vocês viram que foi fácil. Passei a bucha. Tirei com a maquininha. Agora eu vou mostrar o que acontece se você não passar o produto. Eu vou te provar que não sai. O produto não sai. A emulsão. É, a tela anterior não sai se você não passar aquele produto. Eu vou jogar a maquininha na mesma distância que eu joguei a outra. Então... Isso aí não é uma pergunta que eu ia fazer. Se tem que realmente passar a maquininha. Olha que interessante, né? Se você não passa aquele produto, a tela não limpa. Então esse é o primeiro passo para você criar uma nova estampa. Tem que ter a tela limpinha ali para, enfim, você colocar a nova imagem que você quer estampar na camiseta. Tá, agora é a minha vez de lavar aqui uma tela. Porque eu não vou ficar filmando só. Eu vou ficar prendendo também. E passar o produto aqui um pouco. Acho que foi ruim. Tá, vai. Primeira vez. Vamos lá. Agora já pode formar a maquininha de pressão. Agora que é a mágica que acontece. Vamos lá. É isso. Aí, quanto mais... Enquanto não sai, isso aí. Você vai tirando até sair, até ficar limpo. Mas não precisa tirar agora. Agora. Pode deixar ligado. Agora você sai correndo. É o batismo de quem está silcando. É o batismo dele hoje na empresa. Pronto, galera. Como vocês viram, a gente já lavou as telas. Já, enfim, limpamos tudo ali para colocar uma nova arte. Mas aí, no caso agora, eu tenho que vir aqui no computador e fazer a arte inteira. A arte que eu quero que coloque na camiseta. Desse programa aqui chamado Illustrator. Você pode usar também o Photoshop. Mas eu gosto de usar o Illustrator. Porque ele deixa a imagem em vetor. Daí a qualidade que é um pouco melhor. Eu vou filmar aqui a tela também para vocês. E daí vocês vão ver exatamente como que eu faço. Tá bom? Então vamos lá para a tela do computador. Para vocês verem o passo a passo. É, galera. Estou usando aqui agora o Illustrator. Adobe Illustrator. Você pode usar outro programa também. Como o Photoshop. Ou o Corel Draw. Enfim, tem vários aí. Mas eu gosto desse daqui porque... Ah, eu sempre utilizei ele. Enfim, dá para fazer tudo o que é necessário fazer. Então eu vou aqui nesse botão criar novo. Para criar um novo arquivo. No formato que eu quero. Nesse caso eu vou fazer um arquivo no tamanho de A4. Para ser a impressão certa no papel. Você pode fazer, enfim. Maior ou menor da forma que você quiser. Vou fazer nesse A4 aqui para imprimir certinho ali. Eu crio aqui e basicamente eu vou poder fazer aqui a estampa que eu quiser. É claro, se você tem uma imagem muito grande. Um desenho e tal. Você tem que fazê-la aqui com alta qualidade. Com um vetor e tal. Então tem uma imagem com muita qualidade. Só que nesse caso aqui eu só vou fazer uma escrita mesmo. Da onda cola. Para fazer uma camiseta ali. Para, enfim. A gente gravar depois e tudo mais. O que eu vou fazer? O arquivo aqui tem que ser... Eu vou fazer um arquivo todo preto. Para facilitar na hora da impressão. Vou escrever aqui mesmo. Pegar a ferramenta de texto. Escrever onda koala. Vou aumentar aqui um pouco. E vou colocar a fonte que eu utilizo. Que no caso é essa daqui. Chamada Lemon Milk. Essa daqui. Beleza. Eu dou uma aumentada aqui. Opa. E agora eu vou fazer algum detalhe. Só para ficar melhorzinho. Eu vou fazer tipo uma... Uma linha aqui embaixo do koala. Só para dar uma destacada. Beleza. Aí agora vem um passo. Que é muito importante. Caso você vai enviar... Essa... Arte para alguma empresa. Fazer. No caso uma empresa que você terceiriza. No caso aqui. Esse onda koala é um texto. Olha. Se eu aperto... Se eu seleciono a ferramenta de texto. Eu posso alterar o texto aqui. Então eu tenho que transformar esse texto. Em um vetor. Porque caso a empresa que você mande. Esse arquivo. Não tenha essa fonte no computador deles. Daí esse arquivo não vai abrir. Então eu seleciono aqui o texto. Vem aqui em objeto. E em expandir. Aí dou um ok. Olha só. Se eu pego a ferramenta de texto. Eu não consigo mais alterar esse texto. Entendeu? Ele faz é criar outro novo. Então basicamente é assim. Daí eu venho aqui. Salvo em... Em PDF. Onde é koala. Então... Eu salvo em PDF. E mando imprimir. E aí já vai pro próximo passo. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Agora a arte tá pronta. Eu só preciso mandar ela imprimir. Em papel vegetal. Vou mostrar pra vocês agora aqui na prática. Como funciona. Olha aqui galera. A gente tem essa impressora gigante aqui. Pra ela... Ela é... L1300. É. São L1300. Ela é boa. Porque ela imprime até a 3. Né Yuri? Ela é pra gente que esse grafite não. Ela é cara. Mas qualquer papelare que você for imprime. Isso faz arte pra você. Que não tem impressora dessa. Não é. No caso eu fiz o arquivo em A4 mesmo. Então qualquer impressora que você tiver. Já vai fazer isso. Sempre preta. O arquivo em A4. Aí você olha só. Coloca ali no... No papel vegetal. Olha ali galera. Vai sair a estampa exatamente. E assim. Você tem que usar esse papel vegetal. E não uma folha A4 normal. Porque esse papel a gente vai colocar lá naquela tela. Que a gente tava limpando. Olha como ficou. Existem outros papéis. Entendeu? Só que esse papel alende muito bem. Mas existem outros papéis. Transparência. Mais cara. Esse aqui hoje é um... Pra mim é o melhor custo-benefício. Aham. E daí agora a gente vai lá pra cima. Colocar essa arte na tela. E aí logo em seguida. Colocar essa arte na camiseta. E transformar isso em uma camiseta. Pra gente começar a usar já. Estamos aqui com a tela. Que a gente limpou. Olha só. Tá tudo sequinho. E daí a gente vem com a arte que a gente imprimiu. Coloca aqui. Mas antes disso. A gente tem que passar esse produto aqui. Que chama emulsão. Produto azul. Esse azul aqui. Que a gente mostrou naquele vídeo na teoria. E aí a gente passa aqui. Pra depois colocar a estampa. Vamos lá. Vou te ensinar. Você vai fazer. Tá bom. Você que vai fazer a tela do Andacola. Beleza. Então aqui o que você vai fazer. Você vai entornar o produto aqui. Nessa calha. E nessa posição aqui. Tá vendo? Você vai colocar a calha aqui. Vai virar ela. E subir o produto. Engendeu? Quanto custa um pote desse? Ah, essa bolsão aqui. Ela é uma das melhores no mercado. Custa cerca de R$60,00. Mas dura bastante. Dura. Dá pra fazer muita coisa. Então, ó. Devagar. Sem pressa. Pode colocar aí. Vai virando devagarzinho. Aí quando encostar. Isso. Devagarzinho. Quando encostar todos os pontos. Ela vai encostar primeiro. Então controla aqui, ó. Entendeu? Isso. Caraca. Olha só. Agora. Agora. Aqui já vai caber o ano do coelho. Porra. Ficou bom, hein? Não tem mais. Foi bom. Foi bom? Olha, vira, né? Mano, eu faço isso aqui todo dia. Só pra te agradar, meu. Agora é o seguinte. Vou trazer pra você. Tem armadorzinho mesmo. Aí tem que ter o secador. Secador. Isso, mantém ela normal. Mantém ela em pé. Agora que eu pronto o secador de cabelo. Aí, ó. Agora tem que secar, galera. Agora, ó. Você vai pregar. Manda com o ar no centro aqui, ó. Tá ligado? E nessa posição. Qual é o jeito que vai sair na camisa. Ah, tem que colocar o contrário aqui na frente. Tem que colocar o contrário. Você tem que colocar de um jeito que vai sair na camisa. Pra você passar na tinta. Olha só, galera. Depois que a tela secou, aí a gente vem com aquela arte que a gente fez lá embaixo. E posiciona certinho aqui. É muito importante colocar certo. Porque se eu coloco torto assim, vai ficar torto na camisa. Então, assim que, ó. Bem. Agora vamos levar ela lá na... Agora a gente vai levar lá na mesa... Revelação. Revelação. Seu durex voltou. Venha comigo. Ó, gente. A gente trouxe agora a tela pra essa mesa aqui. Eu já mostrei naquele vídeo teórico de como fazer um estampo. Mas, basicamente, a gente vai deixar aqui por uns dois minutos e meio pra pegar essa arte do papel e colocar na tela, entendeu? Isso, a arte. A luz vai endurecer esse produto azul, menos onde a luz não vai passar, que é o preto, entendeu? Então, essa parte onde tá escrito onda com ela não vai se endurecer. Ele vai ficar... Lembrando que vocês tão vendo onda com ela aqui, de cabeça pra baixo, é porque quando ele for sair na camisa, ele vai sair assim, ó. Entendeu? Então, aqui ele tá certo. Esse é o que a gente vai fazer. Na hora que for passar a tinta, você vai entender. Então, aqui, onda com ela. Você pode colocar ele aqui. Tá vendo? Ó, vamos fazer bem caseiro mesmo. Um pedaço de tecido preto pra ajudar a luz não passar. Pra reter mais a luz em cima do produto. Isso aqui, bem caseiro, ó. Quer dizer um pouco. Pra quê? Pra peso. Quanto melhor, quanto mais a tela ficar encostada no vidro, melhor. Entendeu? E, mais caseiro ainda, a gente usa um garrapão de peso. É, gente, olha aí. Você que... Você não... Meu, você não tem que fazer. Você não tem que ter nada pra fazer. E... Cronometrar no celular. Dois minutos e meio. Isso. Isso, dois minutos e meio. Então, como pronome, pode ligar a luz da... Liga a luz e... Dois minutos e meio agora. O LED é normal. Ele demora um pouquinho pra ligar mesmo. Vai começar a contar. Comecei a contar. Aí. Aí, galera. Deu dois minutos e trinta, a gente apaga, porque senão endurece tudo, daí não vai dar certo. Beleza. Você vai tirar aqui. Agora você vai tirar a onda com a A. Pode tirar. Pode. Pode. Deixa ali. Não vai aparecer nada aqui, não. Cara, você tá amanhã se usa, né? Pode deixar ali. Tem que dar uma esperada. Não, não tem. Vai aparecer agora. Ah, tem que lavar, né? É. Vem cá agora. Agora, mano, você vai pegar isso aqui, ó. Vai jogar. Não joga com pressão. Perta um pouquinho. Perta um pouquinho. Você pode ver, ó. Você joga na luz, tá aberto. A tela, vocês podem ver, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Deu um erro. Tá vendo, ó. Isso aqui, cara, pode ter sido um filho de cabelo que caiu. Aqui e ela estourou, entendeu? Ou quando a gente ficava falando assim, não, Ian, não coloca a mão na tela, não. Quando você fica colocando a mão na tela, grudou. Então foi bom tirar esse erro sem entender, tipo assim, como que é complexo, tá ligado? A preparação do silica é muito mais difícil do que ser silicar. Ou seja, aquele objeto que a gente vai fazer aqui agora vai ter um errozinho. Não vai. Existe gambiarrinhas que você pode fazer, entendeu? Tipo, a gente vai tampar aqui e isso é parte de erro com o durex. A gente não vai passar. Se o produto final ficar com uma qualidade ótima, não tem problema. Agora, se tivesse estourado e danificado as letras, aí não tinha bom. Mas vale salientar aqui que, tipo, como é um teste aqui, beleza. Mas se fosse para um cliente mesmo ou para a marca de vocês, aí vocês iriam refazer. Fazer de novo. Iam refazer a tela. Para ficar perfeito. Isso. Como aqui é para você, eu vou colocar um durex aqui para a gente fazer. É, foi bom para mostrar para ela. É, foi bom porque a gente está chegando nesse processo aqui. A gente errou muito, cara. Muito. Até achar o tempo certo. Aqui, dá para ver? Um fio de cabelo estragou sua tela, entendeu? Aham. Então, por isso ela tem que estar muito limpa e tudo. Então, a gente errou demais para conseguir chegar nesse aqui. Errou muito. Apanhou muito. E para fazer muita tela, não é do dia para a noite. Entendeu? Ok. Mas então, a gente vai agora para você passar a tinta. Beleza. Secar ela, todo e passar junto. Olha lá, galera. A gente está colocando durex ali para corrigir aquele erro que eu fiz enquanto fazia a tela. Olha lá. Agora, a gente vai pegar essa camiseta aqui. Isso aqui já é um retalho, né? Mas imagina que isso aqui é uma camiseta. Aí coloca aqui na... Qual o nome disso aqui? Berço. Do berço? É berço mesmo? É berço mesmo. É berço que eu coloco no berço? Na mesa. Na mesa. Não, mas é berço que chama. Eita, cara. Tem que colocar direito. Estica ele, passa a mão. Ah, tem uma colinha. Isso. E não pode ficar com nenhum desses dobrinhas aí, tá ligado? Aqui, assim não pode. Não, estica, passa a mão. Pronto. Tá certo? Aham. Agora você pega a tela. O que a gente fez. Encaixa ela. Esses parafusinhos, não. Isso. Assim? Aham. Encaixou certinho, ó. No gabarito ali. Tem um erro mais técnico, depois a gente faz. Beleza. Agora você vem com a tinta e o rodinho, né? Isso. Agora a gente vai para a parte da tinta e rodinho. Agora vem a prática mesmo, que a gente vai passar a tinta. Vamos ver se eu consigo fazer direito. Até o seguinte, você vai firmar. Tira ela e firma de novo para eu ver. Firmar o cabelo na esquerda. Isso, ó. Vai encostar tudo, tá? Tá. Aí fica na direita. Beleza. Aqui, ó, o seguinte. Igual um sorvetinho, ó. Você vai pegar aqui. Deixa eu fazer isso. Vou deixar, vou fazer só o primeiro. Tá, tá. Você vai passar aqui, ó. Beleza? Ah, beleza. Ó. Olha o sorvetinho. Tá bom? Tá ótimo. Agora, enfia aí, galera. Agora, firmou. Tenho certeza vai sair tudo fora. É, firmou. Sim, beleza. Posiciona o rodinho aqui e passa para cobrir. Desce ele agora. Aí passa para cobrir devagar. Beleza, cobriu. Agora, você vai puxar. Não. Firme mais rápido. Firme mais. A tita não vai ficar brava. Tá saindo tudo fora aí. Tá saindo tudo fora do negócio aí. Não, não. Sim. Não, não. Firma. Firma mais, Fui. Passa rápido agora. É isso. De novo. Espera. Firma, ó. Yuri acabou de passar fora. Não, não. É erro dele. Não, beleza. Foi. Agora, levanta aqui um pouquinho. Agora, você vai ter que cobrir isso aqui, porque senão o desenho top. Pega a tinta aqui. Pode fazer assim. Pode ir para trás. Foda aí. Não cobriu não, mano. Aí. Beleza. Agora, tira a tela e vamos ver como é que ficou. Olha lá, tá me tirando, mano. Olha aí. Tá vendo, ó. Vai ter que passar de novo. Por quê? Olha aqui. Mostra aqui, né? Mostra aqui de pé. Porque o branco, ele não pega no preto de primeira. Tem que passar mais uma comadre. Eu vou dar uma pré-secada aqui. E aí, você vai encaixar. Por isso, os parafusos aqui. Por isso, os parafusos. Você vai encaixar aqui de novo. Com todos os parafusos engorçados, vai sair do mesmo lugar. Tá. Agora, mais uma cobertura lá é legal. Nossa, eu unir rápido. Eu precisei que te inscre... É... Descreterado. Encaixou. Firmou. Já tá coberto. Então, agora você puxa. Agora é mais suave ou fobe? Não, é mais firme e puxa. Não é preciso fazer força de crossfit. Aí. Fica força de crossfit. Levanta a tela de novo. Vamos ver como é que ficou. Agora, cobre primeiro. Não tem nem pneu aí. Beleza. Tira. Tira a tela. Vamos ver como é que ficou. É, ficou. Ficou. Tá dando um efeito legal. 3D, 3D. Por que deu efeito 3D? Porque você não firmou, mas é prática, velho. Você não vai pegar de pra noite. Eu posso fazer as camisetas da tua marca? Não. Se você tiver acertado para o Miriam, eu te dou um soco, porque eu demorei muito tempo. Eu errei de que o aplauso para o vídeo. Ó, o Miriam vai sair. Agora, então, lá de novo. Terceira camada. Isso. Mas passa mais uma vez, velho. Mas passa por tu tinta toda. Beleza. Você vai fazer agora? Levantar a tela. Agora eu guardo aqui dela. Beleza. Vamos ver agora. Ih, maluco. Ficou bom, hein? Aí. Esse é o seu primeiro silk na sua vida. Caralho. Agora você vai guardar a tinta, né, mano? Porque eu não vou guardar pra você. Isso aqui. O que faz com isso? Primeira coisa. Tirar a tinta toda? Isso aqui e tu vai colocando lá dentro. Ó. Você tem que guardar, galera. Pra economizar. Tá bom. Deixa aí. Agora você vai ter que ir lavar a tela. Joga pressão. Joga pressão agora. E aí, você fez uma tela. Saiu o resultado dele aí. É assim que você faz uma camiseta profissional. E, gente, deixa eu falar aqui, ó. As camisetas da Quala não ficam muito ensinando. Pode comprar. Mas é basicamente sim o processo pra vocês entenderem. Valeu.